Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma resenha desse novo iluminador líquido da Ruby Rose que é lançamento mais a comparação dele com o BT Glow da linha Bruna Tavares Então vou falar tudo sobre esse produtinho, se vale a pena ou não e qual é o melhor dos dois, né? Qual vale a pena mais você investir Então se você quer saber mais sobre esse produto, continue assistindo o vídeo Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Deixe o seu like se você gosta de vídeos de resenha, de comparações Se querem que eu traga mais aqui no canal E me segue lá no meu Instagram também, que eu vou deixar aqui, ó É deborafreitas96, tá bom? Então vamos ao vídeo Então amores, a Ruby Rose não para, né? E eles lançaram agora o iluminador líquido, que é este daqui Eles lançaram seis cores, mas eu tenho duas aqui pra mostrar pra vocês Eu tenho a cor 2 e a cor 4 E olha a embalagem desse iluminador Eu achei a coisa mais linda Bem gringo, bem bonito, ó Ele tem esse formato geométrico bem diferente, bem legal Com a tampinha branca, ó E o aplicador dele é bem bom É um aplicador em forma de gloss Em forma de corretivo líquido, né? Que agora estão nesse formato Eu achei muito interessante Eu gosto bastante desse formato de aplicador Que facilita muito na hora de aplicar o produto A não desperdiçar Ó, que lindo E esse aplicador também facilita pra você aplicar em áreas menores, né? Como os olhos, nariz e tudo mais Olha, esse meu é a cor 2 Ele é um furta-cor bem clarinho Vou fazer o swatch dele aqui na minha mão, ó Olha, tá vendo? Ele é uma cor bem clarinha Tipo um branco furta-cor Que fica lilás, fica rosa Muito maravilhoso Olha essa cor Ó, então esse é da cor 2 Eu vou deixar passando aqui na tela as 6 cores Pra vocês verem a diferença aí E agora eu vou aplicar do lado da cor 2 A cor 4 Que é um dourado, rosado A coisa mais linda Que é uma cor que eu amei Ficou bem bonita na minha pele Olha que coisa linda Olha a cor 4 Que lindo Pra mim essa é a cor mais bonita Dá tanto pra pele clara Como pra pele negra Ele é um dourado Um meio champanhe, rosado A coisa mais linda E agora eu vou deixar passando aqui Um videozinho que eu fiz Aplicando os dois iluminadores no rosto Sem maquiagem Pra você ver a cor Como fica no rosto A diferença dos dois, tá bom? E agora eu vou deixar passando aqui A gama de cores ficou legal Mas eu achei que faltou um assim Champanhe mais claro Mas o 1 e o 2 São cores assim mais pro branco Bem clara O 2 é um furta cor, né? O 3 é um dourado assim mais claro O 4 é esse aqui que eu mostrei pra vocês Que é bem bonito E o 5 e o 6 já são os bronzinhos As cores assim mais escuras Que fica bem legal em pele negra Agora eu vou aplicar aqui do lado O BT Glow da Bruna Tavares Na cor Champagne Que é o que eu tenho aqui em casa E ele é bem diferente, né? Do da Ruby Rose Ele é um potinho assim bem maior Com bastante iluminador E o aplicador dele é aquele formato De conta-gotas bem gringo, né? Ó Eu vou aplicar ele aqui do lado Do da Ruby Rose Pra vocês comparar aí Pra vocês verem a diferença Agora o BT Glow Champagne Do lado da cor 2 E a cor 4 Do iluminador líquido da Ruby Rose Olha a cor do Champagne Da Bruna Tavares Eu achei que faltou uma cor parecida com essa Na gama de cores da Ruby Rose Que eles não lançaram uma cor parecida com essa Que eu acho também bem bonito Mas olha aí a comparação Eu acho que o da Bruna Tavares Na minha opinião Ele é mais brilhoso Ele é mais intenso Olha aí a comparação E eu achei que o iluminador da Ruby Rose Ele fica mais suave na pele Então se você gosta de iluminador mais suave Ele fica suave E se você quiser intensificar Você passa mais camadas Ou passa por cima o iluminador compacto, né? Pra dar mais um tchan Pra ficar mais forte Eu esperei alguns minutos aqui Os iluminadores secarem na minha mão Pra vocês verem que O iluminador da Ruby Rose Ele não fica totalmente seco Mesmo depois de muitos minutos Ele ainda fica meio úmido Ó E se eu passo o dedo Ele sai no meu dedo Tá vendo? Ele transfere no meu dedo Tá vendo? Então é necessário você selar ele Ó Chega e fica a marca do meu dedo Tá vendo? Agora o iluminador da Bruna Tavares, gente Isso aqui não sai Mas é por nadar Quando ele seca Ele gruda na pele E não sai com água Se você esfregar Com nada, ó Ele é muito resistente Ele gruda na pele De uma forma que não sai Olha aí Tô esfregando com força As partículazinhas de brilho Mas, olha Não fica a marca de dedo Ele não sai Só saem os brilhinhos que ficam por cima, né? Já o iluminador da Ruby Rose, olha aí Ele sai completamente Se você esfregar, ó Ele sai Tá vendo aí? Agora eu vou fazer o teste da água Aqui na minha mão mesmo Pra vocês verem, ó Primeira vez que eu tô fazendo Vou borrifar a água Aqui em cima Pra ver se ele escorre Ó Olha aí Gente, e o iluminador da Ruby Rose Está se desfazendo Vou borrifar aqui, ó Em cima do da Bruna Tavares E em cima do da Ruby Rose Pra vocês verem Olha Dá pra ver que o da Ruby Rose Tá derretendo Que caiu até uma gota aqui No papel Não sei se dá pra vocês verem Gente Praticamente Praticamente saiu todo o iluminador da Ruby Rose Olha isso Não tem quase nada Só de borrifar a água Ele já saiu Quase tudo Então se você pegar chuva Se você chorar Ele vai sair Olha isso Já o da Bruna Tavares, ó Não sai de jeito nenhum Agora eu vou secar aqui com papel Pra ver se ele sai E olha aí O da Bruna Tavares não sai por nada Agora o da Ruby Rose Já saiu praticamente tudo Então na questão da resistência O iluminador da Bruna Tavares É muito melhor Ele é bem mais resistente Ele gruda na pele E não sai Já o da Ruby Rose Eu não gostei Porque mesmo depois de horas Ele ainda fica com aquele aspecto úmido E ele sai muito fácil Eu fiz um teste um dia Que eu passei eles na minha mão E fui fazer as coisas Quando eu fui ver O da Ruby Rose Não tinha mais nada E o da Bruna Tavares Ainda tava aqui Eu fiz um teste de durabilidade também Com os dois Vou passar aí o vídeo Eu me maquiei Passei a base O corretivo E depois passei apenas O iluminador líquido Passei o da Ruby Rose Do lado direito E o da Bruna Tavares Do lado esquerdo E selei com um pó mesmo Não passei iluminador compacto Por cima E aí fui pro culto E depois de umas 4, 5 horas Eu filmei novamente Pra ver de qual lado Tinha saído mais E olha aí O da Ruby Rose Saiu bastante E o da Bruna Tavares Ainda estava bem intacto Então no quesito da durabilidade O da Bruna Tavares Dura mais Vou aplicar agora No meu rosto De um lado da Ruby Rose E do outro lado Da Bruna Tavares Volto pra mostrar o resultado E falar dos valores Qual vale mais a pena E aí O da Bruna Tavares De um lado E aí E aí Os dois são lindos, são fáceis de aplicar, fica muito bonito na pele. E sobre os valores, no BT Glow da Bruna Tavares eu paguei em média de R$35,00 e no da Ruby Rose eu paguei apenas R$8,50 na Glamour aqui de Brasília. Mas o BT Glow é mais caro, mas ele vem muito mais quantidade, ele vem 20ml, não sei se dá pra vocês verem, mas aqui embaixo tá escrito que ele vem 20ml. Já o da Ruby Rose ele vem 4,8ml, então o da Bruna Tavares é como se fosse uns 4ml desse aqui. Então comparando os valores, se você comprar 4ml desse aqui dá em média R$40,00 né? E esse aqui foi R$35,00. Então, sobre os valores, eu acho que o da Bruna Tavares vale muito a pena, vale mais a pena. Como vocês viram aí, o da Bruna Tavares eu acho ele melhor, ele seca, ele dura mais. Então vai da sua precisão, da sua necessidade. Eu gosto bastante desses dois produtos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Não esquece de deixar o seu like e me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.